Abertura Quando eu Testo ao meu servo Por duas coisas que ele mais ama Numa outra narração Por coisas mais honrosas que ele ama Duas coisas Sabem o que são essas duas coisas? É a nossa vista Quando Allah subhanahu wa ta'ala Nos concedeu a vista A vista é coisa muito amada por nós Todos nós Trabalhamos, andamos Fazemos de tudo por duas coisas Nossos dois olhos Esses olhos Allah subhanahu wa ta'ala disse Quando eu dou ao meu servo Você não sabe Eu testo ao meu servo Retirando-lhe as duas coisas que ele ama Que são Que é a tua visão Você tornar-se cego Você não conseguir acordar um dia Já não consegue saber Já não consegue ver Já não conhece as pessoas Já não pode fazer nada A beleza do mundo A beleza do mundo Torna-se escura Naquele dia Perante a ti E Allah subhanahu wa ta'ala Diz Façabara E se ele for apacientar Eu lhe retirar a sua vista E ele apacientar com isso Não tem recompensa alguma Por isso Sinal o Jannah A pessoa que eu lhe retirar a vista As coisas que ele mais ama É com a vista Que você provavelmente se torna O que você é Você se sente provavelmente O que você é É a coisa que mais você confia É a coisa que mais você tem De masha'Allah De valor Coisas que você mais ama E Allah subhanahu wa ta'ala Neste hadith Para todos os muçulmanos Manterem a humildade Por duas coisas Allah subhanahu wa ta'ala Falou-nos no sagrado Al-Qur'an Watilka al-ayyam Saibam que esses vossos dias Que vocês vivem No Dawilu Ha'bainan Nas São alternados Você tem um dia para ti Um dia contra ti O homem que sabe Que hoje eu ganhei Deve saber que amanhã Eu posso perder O homem que sabe Que hoje eu estou saudável Deve saber que amanhã Eu posso não estar saudável O homem que sente Que a vida Os dias que Allah lhe deu No Dunia São alternados São dias que você não sabe O que te espera à frente É importante você manter-se embaixo Humilde Porque amanhã Você não sabe Quem vai te direcionar o caminho No dia em que você tropeçar No dia em que você cair Não poder conhecer o caminho Você não sabe Quem há de pegar a tua mão Te direcionar onde você quer Por isso A única pessoa Que é transgressora Como falamos no sagrado Al-Qur'an A pessoa que torna-se transgressora A pessoa que não se sente Que não precisa da humildade Se não quando ele se sente rico A riqueza Em si só Ela não significa nada Se não tiveres Allah A pobreza Por si só Não significa nada Se não tiveres Allah Tudo isso Sem Allah Você pode ser pobre Sem Allah Você não significa nada Você pode ser tão rico Sem Allah Você não significa nada Você precisa de estar tão embaixo Porque você precisa de todos os irmãos Que estão Até aqueles que você não conhece Amanhã Os dias são contra Ou a favor de ti E você não sabe Quem estará no dia de contra ti Que vai te pegar a mão Orgulho Arrogância São coisas propícias Que levam-te para o fogo do inferno Quando Allah disse O homem tornou-se arrogante E orgulhoso Transgressor perante a nós Porque No dia que ele viu que eu Não hei de precisar deste pai No dia porque Os ricos realmente Nós estamos a falar ricos Vamos lá crentes Estamos a falar de rico como homem O rico No sagrado Alcorão Foi o homem que rejeitou a verdade O rico não senta Para escutar Palavra de Allah O rico não aceita Ouvir conselho O rico não senta Para ouvir O que que as pessoas O rico se acha Que ele Está folgado Está pronto O rico Se você ver É a pessoa que nunca senta Para escutar Palavra de Allah É a pessoa que nunca quer Ouvir Palavra de Allah Tal como está No sagrado Alcorão Foram os primeiros a negar Foram os primeiros Que disseram Nós somos melhores Nós não precisamos disso Nós não precisamos De ouvir o teu baiano Nós não precisamos De ouvir a tua A tua exortação Não precisa Ele não só E até chega Até mais O nível De não querer Ser humilde No dia que ele Ver que tua carteira Qualquer coisa Caiu no teu bolso Dificilmente Ele pode apanhar E dizer Irmão Caiu a tua carteira Está aqui Mas no dia Que um pé descalço Como a gente diz Ver Que caiu a tua carteira Ele é o primeiro A apanhar E dizer Irmão Está aqui tua carteira Que você perdeu No dia que você dizer Que você quer algum favor É você que quer dizer Por favor Eu preciso de alguma coisa É o problema Isso não é dizer Por favor Existe diferença Que está no sagrado Alcorão Entre homem rico E crente rico E hoje Sempre estamos a falar De crente rico Ou homem rico Crente É outra coisa É outro nível Quando você é mu'min Quando você é crente Tem Allah O nível é outro Um hadith importante Que vocês já conhecem Hadith de três homens Hadith consta no livro De imã al-bukhara E muslim Hadith é de Sayyidina Abu Huraira Também Vocês sabem Que existia um homem Leproso Existia um homem Careca E existia um homem Cego E esses Allah Quista estalhos As pessoas Provavelmente Falam nessas situações Um homem É leproso As pessoas O desprezavam O humilhavam O faziam tudo Ninguém o queria ver O careca O careca Também tinha problemas Na cabeça Quer dizer Cabelo Um aqui O outro lado Não tinha cabelo E a maior parte Da cabeça Não tinha cabelo Um vinha assim E ele sentia vergonha Disso perante as pessoas O outro era cego Allah quando testou a eles Quando foi perante a eles Com um anjo E disse O que você deseja Primeiro para o leproso Eu desejo Uma pele boa Eu desejo Estar bem Quer dizer Allah me afastar Essa doença Que eu tenho Para que as pessoas Não me desprezem E aí Allah passou Através do anjo Quer dizer Passou-lhe A bênção Ele logo curou Allah O que que lhe concedeu Primeiro Primeiro teste Qual foi? Queres algum bem? Primeiro teste Sim Qual é o bem? Quero camelos Allah lhe concedeu camelos Primeiro teste Para você chumbar Basta você ver isso Na tua frente Primeira coisa Por isso O seyyidina Umar Umar Ibn al-Khattab Quando via a riqueza Sabe qual é Qual é a doa Que ele fazia? Doa que Umar fazia Dizia assim Esse doa Consta no livro De imam al-Bukhara Rahmahullahu ta'ala Allahumma Inna la nastati Illa annafrahu Bima Quer dizer Ataitana Ou zayantalana Ou Allah Nós Não podemos mais Fazer outra coisa Se não apreciar Isto que você fez Quer dizer Allah trouxe a riqueza Na sua frente Allah trouxe tanta coisa Bonita Na sua frente Nada você tem a fazer Se não Apreciar aquilo Que Allah fez E dizia Allahumma Inni as'aluka Oh Allah Eu te peço O que que Umar Estava a pedir An-anfiku hafi haqtihah Para que eu gaste isso Tal como você quer Tal como você Como te agrada Como você gosta E essa gente Quando foi testado Do Ban Israela Foi dado Ibil Foi dado Camelo Logo enriqueceu O outro Que era Que era cego Também foi dado Logo enriqueceu O careca Foi dado Todos eles ficaram ricos Já esqueceram O que eram antes Hoje a gente Também lamenta Você encontra Se você perguntar Todos aqui Até as vezes Tem vergonha De dizer Que eu andava de chapa Não é isso Quando já tem carro bonito Quando já tem casa bonita Tem vergonha De dizer Que eu já dormi na rua Tem vergonha De dizer Que eu já fui pobre Não é isso Parece que a riqueza Sempre É da família É do sangue Allah A riqueza Quer dizer O estar bem na vida É como se fosse Um imen Que lhe puxa Quer dizer A riqueza lhe persegue Ele sempre puxa Para o seu lado Eu sou bom Eu sou rico Porque sou inteligente Sou rico porque Allah já não existe As lamentações Já não existem As promessas Que você fazia Já não existem Homem solteiro Como é que faz Oh Allah Me conceda a mulher Eu vou fazer Tão feliz Essa mulher MashaAllah Quando Allah lhe concede Mulher Primeiro a dar Porrada na mulher É ele Não é isso Primeiro a mandar Embora na mulher É ele Nenhum carinho É ele Mulher solteira Oh Allah Me conceda homem Qualquer Até que for um pé descalço Quando aparece o pé descalço Estagfurullah É esse Não é isso E quando aparece O homem Já nem lhe trata bem Já Primeira coisa É a primeira Levar as coisas Já não quero mais nada Não é isso As pessoas só sabem falar E quando chegou a hora do teste O anjo veio Exatamente como Eles eram antes Para o leproso Veio como leproso Não pediu nada Disse Um homem pobre Que está em plena viagem Já não tenho meios Para continuar Com a minha viagem Eu te peço Porquê? Allah Aquele que te deu O que você é hoje Que te deu saúde Que te deu olho Que te deu isso Eu te peço por Allah Não te peço por ninguém Allah Estou-te a pedir Estou-te a pedir por Allah Que te deu O que você é hoje Sabe qual é a resposta? Resposta que todos hoje dão Hukuku kathira Hukuku kathira As obrigações são enormes Finanças E mais E mais E mais Eu te pedi uns Allah nunca te pede 50 Allah Allah te pede O que você nem quer E mesmo assim é pesado Allah te pede um medical Allah te pede O que nem te faz diferença E sempre a justificação As responsabilidades são Somos nós que gastamos Milhares Na prostituição Na coisa suja Somos nós mesmos Quando é para Allah Né? As obrigações são enormes Mas quando é para lazer Gastamos como se não fosse Como se fôssemos ricos Como se o dinheiro Não fosse o que? Problema Quanto é que é isso? Ah eu pago Mulher come lá Não tem problema Mulher marido quer isso Marido come isso Não tem problema Eu pago Aí você é o patrão Para Allah Você é o pobrezinho Ah tenho muitos problemas Não é isso? E aquele anjo disse Talvez eu te conheço Você não era leproso Antes e Allah te deu riqueza Você não era isso Sabe o que ele respondeu? Sabe o que ele respondeu? Essa riqueza eu herdei Dos meus Dos meus Quer dizer Parece que o pai dele era rico A avó dele era rico O bisavô dele era rico Aqui ninguém O rico não aceita isso Que ele era antes Ele tem vergonha de dizer Antes eu andava de chapa Tem vergonha Já sente vergonha Antes eu comia pão e badia Tem vergonha já dizer isso Não é isso? Não Meu avô Meu avô Isso tudo Allah não fez nada aqui Isso tudo a gente apanhou A gente é bom Veio assim E a gente ficou rico Não é isso? E o homem disse O anjo disse Se você for verdadeiro Alhamdulillah Mas se você for mentiroso Que Allah te faça tornar Tornar o que? Aquilo que você era E ele tornou Os dois fizeram assim Sabem quem fez outra coisa diferente? Exatamente O cego Quando foi no cego As vezes Cegueira Quando foi no cego Ele perguntou Quando ele disse Eu sou viajante pobre Ele disse O Allah Eu era tão cego como você Como você é cego hoje Eu era assim E Allah me deu cura E como você está a ver isso tudo? Não vou te impedir Veio lá Mu'min Como é que é? Não é isso? Para Allah Mu'min Não tem nada Ele disse O que você desejar Aqui dentro Não existe ninguém Que vai te impedir Para a tua viagem O que você quiser Leva E vai Não é isso? E o homem disse Não Não viemos levar nada Só quero pedir Allah te abençoar Com a sua riqueza Allah te abençoe Os teus Outros companheiros Todos eles chumbaram Por isso que nós Temos que fazer Doá Antes do teste Chegar para nós Fazer o que? Doá Oh Allah Me conceda Firmeza Na hora do teste Oh Allah Me conceda o que? Firmeza Na hora do teste Para que eu não Não chumbe E saiba Que os teus dias São o que? São o que? Alternados Hoje é uma coisa Amanhã é outra coisa E esse amanhã Você não sabe Então Fica calmo hoje Não se Porque você está assim Não pense que isso Vai terminar assim Isso é como acaba Não é como Isso é como acaba Não é como Isso é como acaba Não é como Então Como todos nós Vamos terminar Ninguém sabe Wassalamuala Tchau 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 Tchau